Vou querer me apresentar e aí a pergunta sempre que fica é quem é esse cara que está ali no palco? Quem é esse cara que está ali falando para vocês, que vai abrir, vai falar sobre Sabix, enfim. Quem é esse cara? Muitos me conhecem como Knorst, o Gabriel, o pessoal sempre me chama de Knorr, fazendo uma referência até um pouco de bullying, mas hoje já me acostumei a um galdo de galinha, que é bastante conhecido, Knorr, Knorr, então fazem referência. E aí, para começar, quais são as certificações desse palestrante que vai estar falando para vocês? A minha certificação é que eu nasci em 1978, então estou revelando a minha idade, o que significa isso? Vocês vão entender isso ao longo dos meus próximos slides, por que eu falo pelo fato de eu ter nascido em 1978? Porque a ideia aqui é a gente compartilhar um pouquinho das minhas experiências que eu tive ao longo de todos esses períodos. Ou seja, eu já sou da área de TI desde 1995 e muitas vezes envolvido com infraestruturas grandes, envolvido com monitoramento e isso, de uma certa forma, fez parte ao longo desses todos os meus anos de profissional. E, antes de mais nada, eu gostaria também de agradecer a oportunidade de poder exatamente compartilhar essas experiências que eu tive. Agradecer ao Alexei pelo excelente produto que tem desenvolvido e ao longo de muitos tempos vem desenvolvendo. E também ao Luciano e ao Gabriel que deram essa oportunidade. E quando eu digo que eu nasci em 1978, aí eu queria fazer uma pergunta, só para entender uma enquete, para ver com qual público a gente está falando. Quem aqui começou a usar Sabix na versão 1.4, 1.6? Levanta a mão, só para mim saber. Ó, tem alguns aqui. Versão 2, 2.4, 2.8. Ó, já melhorou bastante. 3, alguma coisa? 4. Quem começou agora já com a 4? Bom, eu diria assim, todos os que ainda não estão usando vão ser muito prováveis usuários da versão 4. Então, a ideia aqui é a gente compartilhar ao longo desse tempo, algumas melhorias que vieram evoluindo desde a versão 1.4, que foi a que eu usei pela primeira vez, e até a versão 4.2, que eu estava testando na semana passada. Tá, pessoal? Então, as minhas experiências, onde é que eu trabalho hoje? Hoje eu estou trabalhando no Nativo, é uma empresa principalmente voltada para a prestação de serviço, voltado muito mais para a nuvem, então a gente é uma broker de nuvem, então a gente pega ambientes on-premise e leva para a nuvem. E pega projetos novos de clientes que estão se iniciando no projeto de nuvem, a gente está fazendo nesse momento. E, claro, a nossa empresa é voltada para a Azure, mais voltada para soluções que estão indo para a Microsoft. Porém, ao longo desse meu período, teve um período também que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luciano, trabalhar, ter um contato mais forte, mais presente junto com o Sabix. E, enfim, afinal de contas, por que a gente vai monitorar os nossos ambientes? Eu sei que o Jorge tem uma... Se tu fizesse a pergunta, colocar no Google, por que monitorar, vai aparecer uma resposta que ele elaborou, que ele escreveu, muito bem elaborada. Porém, eu sempre uso como uma explicação curta e rápida do por que monitorar, da seguinte explicação. Primeiro, a tua TI, quando você não monitora ela, quando você não tem monitoração de TI, o que acaba acontecendo? Você está operando em modo reativo. Ou seja, geralmente, o teu monitoramento é o cliente. E o cliente vai e diz, olha, meu sistema está fora, está fora, está fora de novo, caiu de novo. E, muitas vezes, você tem longos períodos de tal time a partir do momento em que o usuário te avisa. Então, o que acaba acontecendo? Você atua de forma reativa. E a ideia de monitorar é para você mudar esse cenário. Ou seja, de você não ser reativo pelo usuário, mas sim de você começar a atuar no teu problema de forma um pouco mais proativa. Porque, às vezes, é chato. Às vezes, o diretor da empresa te liga avisando que o sistema caiu. E tu é o responsável pela TI. Então, o que você faz? Você usa um monitoramento para transformar isso de uma forma mais proativa. Então, você vem de um modo reativo para um modo mais proativo. Sem contar os outros ganhos que a gente tem. Porque um incidente identificado às 8 horas da noite até às 8 horas do dia seguinte já pode estar resolvido. Mas se a tua operação é em horário comercial, às 8 horas o teu usuário vai te ligar. Então, muitas vezes, você perdeu um grande período em que você poderia estar atuando no problema, mas não, você não estava sabendo do problema, enfim. E uma outra razão pela qual a gente usa o monitoramento é muitas vezes porque você quer usar uma outra característica que é bem interessante no monitoramento, que é você fazer o capacity planning. Ou seja, de você acompanhar a evolução dentro da tua TI. E você ter capacidade de, em algum momento, dizer o seguinte, olha, precisamos investir em storage, porque de acordo com o meu crescimento que eu tenho acompanhado no monitoramento, daqui a três meses, ou daqui a quatro meses, vai acabar o meu espaço em disco. E para quem já participou em fazer o orçamento de compra de equipamento, de hardware e tudo mais, vai saber que muitas vezes, se você tem previsão antes, você tem muito mais facilidade de você barganhar preço, de você procurar fornecedores, de você pegar fornecedores diferentes, procurar soluções diferentes, do que muitas vezes quando você tem isso em um curto período. Então, capacity planning também é importante. E aí, claro, aí vem a pergunta, o que eu devo monitorar dentro da minha TI? Se a gente for considerar que a gente tem lá um servidor. Basicamente, a gente começa monitorando conectividade, ver se ele está disponível, verificando qual é a latência, se ele está respondendo num tempo certo. Depois a gente começa monitorando o CPU, o percentual de uso de CPU, o pessoal percentual de raio, o percentual de usado por isso, por aquilo, enfim. Vários itens. A gente começa a monitorar a memória, a memória usada, a memória disponível em giga, a memória swap. E aqui já faço a primeira brincadeira, porque memória, muitas vezes, eu digo assim, se está usando 100%, perfeito, não tem problema. Você comprou 2 giga, por que você vai deixar de usar 2 giga? O problema, muitas vezes, é se você está usando 2 giga e mais 2 giga de swap. É muito comum você ter monitoramentos, às vezes, por exemplo, de um servidor de banco de dados, se você der 2 giga, ele vai usar 2 giga. Se você colocar 10 giga, ele vai usar 10 giga. Colocar 128 giga, ele vai usar 128 giga. Porque é característico daquele sistema. Então, a memória, muitas vezes, eu digo, não é tão importante quanto a utilização de swap. Disco. Aí você monitora percentual de utilização, quantos giga, quantos IOPS. Status de serviço. Você monitora os que são importantes, os que, às vezes, nem são tão importantes. Às vezes, você tem lá monitorando o serviço, que, muitas vezes, ele não faz parte do teu core, porém, você está monitorando do teu parque de serviços, mas você está lá monitorando. Versão de sistemas instalados, etc, etc. Tem mais outros índices que, às vezes, a gente acaba incluindo. Se a gente for considerar um banco de dados, é muito comum a gente monitorar a disponibilidade do banco de dados, a gente monitora o número de transações, a gente monitora conexões ativas, quantas conexões estão acontecendo naquele momento, locks, deadlocks, estatísticas de cache hit, tamanho de cada base de dados, etc, etc. E assim a gente vai. A gente passa a monitorar. E assim por diante. A gente inventa todos os monitoramentos que a gente tem, que todo mundo conhece do que é importante monitorar. E aí, esse ponto de interrogação vermelho, entre aspas, para chamar bastante atenção, pessoal, que, às vezes, eu vejo que nós, como responsáveis pelo monitoramento, nós acabamos colocando um monte de itens monitorados, nós colocamos CPU, colocamos memória, colocamos discos, colocamos serviços e tudo mais, e a gente esquece de perguntar para o nosso usuário. Isso, inclusive, até já foi lembrado durante as nossas palestras anteriores, de que, muitas vezes, o usuário é quem vai te dizer o que você tem que estar monitorando. E talvez para ele, se estiver usando memória, não estiver usando memória, se estiver usando processador, não estiver usando processador, talvez nem importa. O que importa para ele, muitas vezes, é que a aplicação que ele tem rodando, não esteja rodando de forma adequada. Já tive casos, e aí uma experiência que eu já acompanhei em um cliente específico, onde a memória estava tranquila, o processador estava tranquilo, e a aplicação estava lenta, porque a aplicação não havia sido configurada adequadamente. E o monitoramento não tinha nenhuma evidência de que estava errado. E quando o pessoal ligava, ah, mas a aplicação estava lenta, você olhava para a tela de monitoramento, o que está lento? Não tem nada lento. Mas é que porque havia necessidade de ajustes no monitoramento, na aplicação. E aí, claro, a gente tem muito... E aí o meu texto, Pecados Mortais, ele é um pouco provocativo até a palestra, mas a ideia é a gente trazer um pouquinho sobre alguns casos para a gente tomar cuidado, para a gente não ter problema. E uma das minhas referências que faz, no sumário, na chamada para essa palestra, um pouco provocativa, fala do uso de templates prontos. E aí, quando a gente fala de uso de templates prontos, eu gosto de dizer que tem vantagens, que uma das principais, elas geralmente são generalistas, ou seja, se você não sabe o que o usuário quer monitorar, ao menos ela já te dá uma noção de algum monitoramento, por onde você pode começar a monitorar. Então, eles atendem, na maioria das vezes, em geral, um cenário comum. Mas não quer dizer que ele esteja adequado para a sua realidade. E eles servem de base para iniciar. Como eu já dizia, não tão só como para você iniciar um monitoramento, mas muitas vezes também como base para você iniciar, eventualmente, um monitoramento, e você, a partir dele, começar a criar customizações. em cima dele. E aí, evidente, algumas desvantagens que eu, e aí são a opinião do Alexandre, do Knorst, monitorar o que não precisa. Muitas vezes, eles monitoram coisas que você não precisaria estar monitorando. E aí, acabam inserindo dentro do teu banco de dados, uma série de itens, a base vai crescendo, e está lá, criando o corpo, mas tu nunca vai usar aquilo. Não serve para a tua realidade. E muitas vezes, também não monitora o que tu precisa. Então, talvez, tu precisaria estar monitorando algum item que é importante no teu cenário, mas lá não está monitorando. Então, é uma desvantagem um pouquinho, você fazer só o uso exclusivo de templates prontos. E são muito limitados ao uso de macros. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje em manhã, teve uma apresentação já, num workshop, falando de macros, falando de algumas coisas. E geralmente, os templates, eles não exploram tanto quanto a gente poderia explorar. E não uso marcação de tags, que é algo que surgiu nas versões mais recentes, que é muito útil. Nós vamos ver lá no final, quando a gente for falar sobre uso de ações. Então, ações, você pode colocar filtros com tags e, em geral, eles não utilizam... É o que eu tenho observado. Eles não fazem uso muito de tags. E aí, como funciona, na verdade, num resumo prático, o monitoramento. Se a gente for considerar, tudo nasce a partir de uma coleta de um indicador, indicador, ou seja, você coleta um valor, esse valor vem para a tua base, em cima disso, você faz uma análise, ou seja, você faz uma avaliação, chegou um valor X de utilização de memória. Se for maior do que isso, ele vai gerar um alerta. Se for menor do que isso, ok, ele é um valor que está aceitável. Então, você cria, recebe o dado, processa esse dado, em cima desse dado processado, aí você começa a ter as ações. Ou seja, no momento em que você identificou que aquilo ali é uma trigger, que aquilo ali disparou, aquilo lá é um problema, aí você começa a tomar algumas ações. E as ações podem ser de N formas diferentes. você pode mandar um telegram, acionar uma ligação, você pode mandar executar um comando remoto, ou seja, é bastante criativo o que você pode fazer usando a parte de ações. E aí, na verdade, a minha ideia de mostrar para vocês é como é que a gente pode otimizar no Sabix alguns desses recursos, desses três pontos que eu acabei apresentando aqui para vocês. Então, aqui é muito mais como dicas, eu vou dar dicas como faz aí, claro, tem os workshops, tem a documentação, vocês podem buscar isso muito mais detalhadamente como faz lá. A ideia aqui é só mostrar alguns pontos onde é que a gente pode melhorar. Por exemplo, quando a gente fala em coleta de indicadores, aqui é um print de um pedaço das nossas configurações, que é onde é que você pode definir intervalos de monitoramento. Geralmente, a gente costuma monitorar muito mais frequente do que de fato precisa. Ou, a gente tem um monitoramento muito longo e às vezes, em alguns casos, você não tem os itens dentro do período que você espera. Então, primeiro, aqui um exemplo que eu defini, então você tem lá um monitoramento de intervalo de cinco minutos e aqui embaixo alguns exemplos. por exemplo, você está dizendo o seguinte, num período de segunda a quinta, era para ser seis ali, mas de segunda a quinta, na verdade, você tem lá um período das sete às oito da noite, você vai monitorar de minuto em minuto. Então, nesse intervalo, você vai ter uma frequência de coletas mais curta do que no fora do horário comercial. Então, você tem uma diferença. Outra coisa que surgiu bastante interessante é o modo de você poder usar os agendamentos de forma esquedulada. Você pode colocar uma vez num dia ou você pode dizer praticamente esses dois são parecidos. Não, desculpe, o primeiro é de 30 em 30 segundos. E esse aqui de baixo também é uma coleta que você faz específica nesse caso. É as 23 horas 30 minutos, 1 minuto 30 na verdade, e no segundo zero, ou seja, meia noite e meia eu faço uma coleta. Muito útil, por exemplo, você tem um backup. Você não precisa ficar monitorando toda hora se o backup fez ou não. Mas se você souber que o backup começa às oito e termina às dez, às onze e meia eu posso lá verificar se de fato ele já fez. Eu coloco uma sombra de período ali para não sobrepor muito. Então, aqui são algumas customizações que a gente já pode fazer. Hoje de manhã no workshop o pessoal também falou dos períodos de armazenamento. Então, se eu manter um histórico de 90 dias e depois isso aqui vira thread. Eu gosto de usar do período 90 e aí é o Alexandre que está dizendo. Porque o 90 muitas vezes para quem tem que instigar um problema passado, às vezes é bom você ter os períodos mais curtos porque depois senão você tem pontos por hora média máximo, mínimo, enfim. Então, a ideia de 90 ali é naquele período você ter eles ponto a ponto. Tá ok? E assim também nós temos algumas otimizações que a gente pode fazer a nível de alertas. Então, a nível de alertas você tem aqui uso... Opa, foi para frente mais. aqui na parte de alertas, tá? Pessoal, vocês podem ver há um uso até um quanto um pouco exagerado do uso de macros, tá pessoal? Mas a ideia é exatamente essa, se você puder... Quando você usa uma macro, ela tem três posições onde é que ela pode estar. Uma macro um valor, ele pode ter um valor atribuído no global, você pode ter atribuído ele a nível de template, ou seja, para todo aquele que usa esse template usa esse valor nessa posição da macro, ou você pode ter ela a nível de host, ou seja, então, poxa, é muito comum você ter um comportamento, por exemplo, de latência, aqui é um exemplo da latência específico, diferente de um host para o host, um está dentro do meu data center, o outro está no outro data center, ou o outro está em uma distância maior ainda, ou se você estiver monitorando um link, talvez você vai ter ele uma latência muito diferente, e também o uso de formas de retorno, e isso fica mais evidente na próxima slide que eu vou mostrar para vocês, que é quando você fala de prototypes também, então, por exemplo, nesse exemplo do prototype, eu coloquei como um exemplo, porque disco muitas vezes ele alarma num percentual, e muitas vezes se você deixar somente naquele percentual, se você tiver o azar, porque sorte não é, porque se você tiver o azar de pegar que ele está lá, 70, 99, 70, 99, 70, ele vai estar gerando vai e volta, vai e volta, vai e volta com muita frequência, isso para mim me custou caro, por isso que eu aprendi isso, para mim isso custou 7 mil reais, tá pessoal, porque ele estava um alerta só com 70%, e estava nesse oscilando, e o meu alerta era por SMS, e eu recebi 10 mil SMS foram entregues e esses 10 mil SMS é o que ele teve que pagar, então custou caro para eu aprender que tem que usar desse jeito, tá pessoal, então o que eu tenho aqui, tá, eu tenho na verdade uma expressão de problema e uma expressão de recobro, e aí claro, aí você tem o uso das macros, e uma coisa nova que surgiu recente, tá pessoal, com relação ao uso de macros, é você poder usar contextos dentro de uma macro, o que significa isso? Significa dizer que, se você tem uma máquina com três discos, C, D e E, não quer dizer que o C tem o mesmo comportamento do D, e aí você pode passar a usar macro, e aí essa sintaxe aqui, tá pessoal, que é, você coloca a referência e você coloca o contexto aqui, então, lá na documentação do próprio Sabix, você tem isso bem documentado, e é o que eu estou usando aqui como exemplo, tá pessoal, então eu tenho uma referência de desastre, por exemplo, aqui no meu caso usei o high, tá, então o meu high por padrão, nesse host, a minha macro está definida no padrão, pelo template, tá pessoal, ele está definido com valor 90, mas o retorno, ele se dá 88, então, no momento que ele chegou em 90, para mim, deixar de alarmar, ele tem que baixar para 88, então criei uma margem ali de 2%, porém, nesse meu caso específico, tá, eu falei que o home, tá, que é uma partição, essa eu monitoro bem antes, então o meu desastre, ou seja, o meu high, ele já começa em 75, ele começa antes, agora, se tiver o barabute, se tiver o baravar, se tiver baropt, e outras coisas, eles vão estar no contexto geral, veja, a única coisa que eu coloquei aqui, dois pontos, abre aspas, o barahome, fecha aspas, e claro, aqui na frente, então, nós temos ele aparecendo nesse formato aqui também, então a macro, ela tem uma construção específica para isso, ok? bom, e da mesma forma também, a gente tem que tomar um pouco de cuidado no que diz respeito a parte dos alertas, tá, alertas aqui é uma configuração, e a gente vai construindo elas de acordo com a nossa necessidade, nesse meu caso, ele é um telegram que vai em caso de desastre, então, o ambiente tem que ser um ambiente, que eu usei uma tag aqui dizendo que é tag ambiente com valor prod, ou seja, ele vai mandar desastre quando aquele alerta, aquele hoste tiver com tag de produção, senão não vai, e aqui uma regra excluindo já os que estão em manutenção, se você não colocar ele vai de qualquer maneira, tá, então, se tocar ele vai lá, vai mandar o alerta, e aqui então é para mim dizer que é quando a severidade é alta, ok? E aí na sequência, tá, aqui você começa a construir, você coloca o texto que você quer que vá, a validação é de minuto em minuto, aqui um texto já no assunto, a mensagem propriamente dita, e aqui embaixo você tem dois destinatários, então o primeiro item é o TI do sobreaviso, ou seja, meu sobreaviso vai receber esse alerta, e depois de um X período, depois de uma hora, se, se nesse caso, depois de uma hora, o usuário, o sobreaviso não atuou, aí eu aviso o pessoal do, a gerência de TI, tá, e aí, claro, aí você tem aqui embaixo uma condição que diz o seguinte, se o evento estiver em estado de não aqui, essa é a minha condição, ou seja, o gerente somente vai ser acionado se por acaso o sobreaviso não atuou, então dessa maneira, se eu tiver o sobreaviso atento, não tem problema, ele já vai estar atuando, aconteceu comigo essa noite, por incrível que pareça, eu dormi tão pregado, que o meu telefone estava no alto, tocou duas vezes, eu simplesmente não acordei, isso é comum de acontecer, então nesse momento, se isso é uma situação que acontece, ou pode ter acontecido por uma razão de indisponibilidade, como isso é um alerta de Telegram, pode, o sobreaviso eventualmente está com o telefone desligado, alguma coisa assim, mas nesse caso, você já escalonou para alguém um nível acima, tá, e claro, não vou me ater em muitos detalhes aqui, mas aqui você tem muitas otimizações ainda a fazer no que diz respeito, no que diz respeito a parte de ações, aqui, tá, que é aqui em cima, operações type, tá, eu vi que o pessoal estava mostrando de manhã as operações de rebootar, que é a apresentação anterior, tá, pessoal, que ele já tem cenário, se você tem acesso direto, você pode, primeira ação poderia ser estatar o serviço, não restartou o serviço, então aciona o sobreaviso, o sobreaviso não atuou, aciona o pessoal da gerência, enfim, ou o coordenador, enfim, tá, aqui é só meramente um exemplo para nós. e aí, evidente, tem as mensagens de recuperação também, que também são importantes, no momento, para você saber, olha, alarmou, já voltou, então você tem a referência de que aquele item foi, mas já normalizou. ok, aqui tem uma tela então de status, então o primeiro indício de que talvez a gente está deixando alguma coisa para trás é quando você olha para uma tela nesse formato, ou seja, aqui você tem itens que já estão alarmando há três meses e cinco dias, opa, peraí, ou esse item não precisa mais estar lá, ou esse item já faleceu, esse item está lá, ou alguém não tomou nenhuma ação, e pior do que isso ainda, ninguém tomou uma ação ainda, então, veja, se você olhar para uma tela de status, você já consegue perceber que alguma coisa de anormal está, o bom seria se essa tela fosse vazia, esse seria o cenário mais indicado, mas nem sempre a gente consegue manter nesse formato, ok? E aí, afinal, quais são os pecados mortais que a gente acaba cometendo, aqui eu digo a frase pecados mortais era para ser provocativo mesmo, mas pecados aqui não é aquele que te leva para o céu para o inferno, mas se tu não fazer o teu trabalho ele pode talvez te custar uma promoção para o mercado, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso, então, para a gente evitar um pouco disso. E aí, evidente, alguns deles, vamos começar lá nas coletas, o que geralmente a gente comete de erros? Primeiro, coletas excessivas, a gente coleta muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, talvez aquilo vai inchando, vai inflando e não precisa, talvez aquilo ali não precisa ser monitorado tudo. Periodizidades erradas, ou seja, que é o que estávamos falando, itens desnecessários, não precisa ter aquilo. Depois, muitas vezes, coletas importantíssimas faltando, por isso que eu digo, senta com teu usuário e pergunta, o que tu precisa que seja monitorado? porque eu não sei. Eu até posso, talvez, achar que eu sei, mas nem sempre é isso que precisa ser monitorado. Com relação à parte de alertas, muitas vezes, a ausência de triggers importantes. A gente deixa de colocar, talvez, uma trigger que teria que estar lá, um item que deveria ter sido monitorado, não está lá, enfim, a ausência de alertas. A severidade errada, tá pessoal? Severidade, muitas vezes, é um raio, é um desastre, ou seja, daqui a um pouco, o nível de severidade que você usou talvez esteja errado. Eu uso muita coisa em information, por exemplo, assim, vou colocar uma nova trigger, ela sempre comigo nasce em information. Por quê? Porque se eu fazer qualquer erro nela, ela talvez pode desencadear uma série de ações desnecessárias. Mas eu também tenho que lembrar de que depois que ela estiver validada, eu jogo ela para um nível adequado. Intervalos, e aí eu sempre digo, usado nas funções min, max, e a gente tem que tomar cuidado. Opa! Eita! Foi bastante. Quando a gente fala sobre... Isso aqui é diferente, tá pessoal? Se a gente for considerar uma função de min, max, last e tudo mais, se eu colocar cerquinha assim, que é uma coisa, colocar 5m quer dizer 5 minutos. E se o item não estiver lá há 5 minutos, é não suportado, entendeu? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ter problemas. Depois, a parte de dependência, a gente pode usar dependência, não tem problema, a gente pode dizer se esse item aqui está alarmando, ele só vai alarmar se aquele não estiver alarmando. Então para que eu vou alarmar que o site está fora se a máquina não está pingando? ok? Então eu já posso dizer, só vai, a gente vai alarmar se o site não estiver fora, se ao menos eu estiver conseguindo acessar o host, tá? E assim também nós temos com relação às ações, tá pessoal? E aí é muitos alertas, inclusive isso foi uma conversa durante o almoço nessa semana, que a gente estava conversando e o cara do sobrevivo me disse, vai, ele sempre toca, né? Se o telefone sempre toca, daqui a um pouco o que vai acabar acontecendo? não se leva mais, o pessoal não deixa, para de olhar. Porque sempre é a mesma coisa que a alarma e lá pelas tantas o que vai acabar acontecendo? Aquilo que era importante ele ter visto acaba não vendo, tá pessoal? Escalonamentos, né? Acho que o uso de escalonamentos, a ideia aqui é não dizer que não usar muito, pelo contrário, a gente muitas vezes não usa e é importante usar. Por quê? Porque muitas vezes acontece essa situação. Está lá o Alexandre pregado no sono, se tocar o telefone. Pode tocar. Pode tocar o telefone que não vai acordar. Ok? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação à parte de escalonamento. E também no meio de envios, tá pessoal? Por exemplo, se você tiver um cenário monitorando o acesso à internet, caiu o servidor, teu server ficou inacessível, dá para mandar telegram? Não dá. Por quê? Porque ele depende da internet. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Em alguns casos, os meios de envio são inadequados. Ok? Então, muitas vezes, ontem o pessoal estava mostrando um cenário que faz ligação telefônica. Se estiver dentro da minha central, se tiver, perdi acesso de internet, não consigo mais navegar para fora. A rede externa, o mundo externo parou de responder. Ligações ainda eu consigo fazer. Por quê? Porque a central está dentro de casa, está conectado no 1E1, que eventualmente esteja disponível. Ou então, o envio de um SMS através de um 3G conectado num servidor. É assim que sou alarmado em casos mais críticos de indisponibilidade de rede. E o que eu sempre digo que é importante e a palavra ontem, o Guilherme, não sei se ele está aqui, o Guilherme, que ontem palestrou aqui conosco, ele usou uma palavra que é fundamental no monitoramento, que é credibilidade. Tá, pessoal? Por que eu digo credibilidade? No momento que o teu monitoramento está sendo negligenciado, podes ligar ele. porque se você está mandando alertas demais e o pessoal não está mais olhando, podes ligar o monitoramento porque ele não está mais servindo para nada. Se tu tem o teu monitoramento e não está alarmando as coisas importantes, as coisas críticas que deveriam estar sendo monitoradas, podes ligar o teu monitoramento porque ele não está fazendo aquilo que precisava ser feito. Então, monitoramento ele tem muito mais a ver com credibilidade, tá, no que a gente tem do serviço, porque você precisa, o usuário tem que se sentir confortável no uso do monitoramento. Ok? E alarmar demais, alarmar de menos, não alarmar, vai fazer com que o teu projeto de monitoramento seja inutilizado. Ok? E, claro, né, a gente já está chegando nos minutos finais da nossa apresentação, da minha apresentação, mas, referências, tá, pessoal? Aqui vou colocar algumas referências bastante úteis, tá? Estão ali as referências mais utilizadas em todo em todo o meu cenário, tá? Tudo que eu montei está aqui, ó, pessoal. Está no site de documentação da ferramenta, Google, é o mestre Google, né? O Google, o mestre das perguntas, você coloca lá, você tem uma série e tem certos treinamentos e certificações. E agora, me lembrando, esqueci um item importantíssimo. Existe a comunidade de Sabix que também, muitas vezes, consegue te apoiar em dúvidas, se colaborar um com o outro, se ajudar, enfim, tá? Então, essas seriam as minhas referências que eu usei até aqui para montar. E, claro, né, 1978 me ajudou um pouco também, tá? Pelo fato de, ao longo desse período, ter trabalhado com o Luciano, essa foi uma grande referência para mim, para poder estar palestrando com vocês. E aí, para quem quer os meus contatos, tá? LinkedIn, procuram lá por Alexandre Eduardo Knorst, vocês vão me achar, ou Alexandre Knorst, ou até mesmo o Knorst vai encontrar um e outro a mais ali, não são muitos que têm, tá? Então, são poucos que têm. E aí, também, para quem quiser, eu deixo como referência meu contato para e-mail. Para, eventualmente, se alguém quiser, ah, Alexandre, estou com uma dúvida ali, quer trocar uma ideia, não tem problema, tá? Pode me procurar. Às vezes, eu só digo, às vezes eu demoro em responder. Mas isso, muitas vezes, para quem é de TI sabe muito bem. Às vezes, você está envolvido num projeto, não é instantâneo que você está acessando o e-mail. Ainda mais um e-mail que, às vezes, não é de cunho profissional, mas é uma referência de contato que eu utilizo. Tá ok? Fica aberto agora para alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Aberto a pergunta, senhores. Só levantar a mão. Bom dia, parabéns pela palestra. Eu sei que não tem uma fórmula simples para isso, cada caso é um caso, mas, se você puder compartilhar um pouquinho mais essa questão de de uma metodologia ou de algum processo que você tem para tentar hierarquizar os chamados, para ver o que, os chamados não, os incidentes, para ver o que, o que é mais fácil que as pessoas atuem, você tem uma hierarquia, por exemplo, olha, prioriza serviço, prioriza isso, quais os erros que você já viu, assim, mais detalhados, mais granulados, que você poderia falar para a gente? Obrigado. A pergunta é boa, até porque, na realidade, assim, não existe uma fórmula, você não tem uma fórmula mais, é A, B, é C. O que você tem que fazer é você tem que olhar para o teu ambiente, pegar o feedback, o retorno, muitas vezes, do próprio pessoal que está no sobreaviso, do pessoal que atua nos alertas, até mesmo tem relatórios próprios do Sabix que permitem você ver quais são os top alertas, enfim, então, é por lá que você consegue, muitas vezes, avaliar se aquela trigger está adequada ou não está adequada, tá? Então, eu diria assim, é muito mais de uma forma empírica a forma como você deduz isso, tá? Alexandre, qual o maior pecado para o monitoramento em nuvem, na tua opinião? Pecado em nuvem? Existe muito, quando a gente fala em nuvem, os grandes ganhos, muitas vezes, e aí talvez eu posso estar respondendo de forma equivocada, mas a forma, muitas vezes, quando você leva um serviço para a nuvem, muitas vezes, você passa a te utilizar aquelas opções de você poder desligar o ambiente, faz down o ambiente fora do horário comercial, liga ele no horário comercial, e aí, nesse caso, quando você vai para um cenário de nuvem, muitas vezes, você tem que te cuidar um pouquinho desse detalhe, que o ambiente talvez pode estar desligado durante um período, e aí você tem que, não pode estar monitorando, ou não pode estar gerando alertas. Eu passei um cenário muito parecido com um cliente que teve essa situação, ele foi todo ele para a nuvem, está lá rodando no Azure, certo? E fora do horário comercial, o ambiente está desligado. O que a gente fez? A gente criou scripts de integração, ele roda lá dentro do próprio Azure, e fica monitorando. Se o servidor é desligado, o que ele faz? Ele vai lá, manda, através de API para o Sabix, desliga o monitoramento daquele item. Então, nesse meu cenário, resolveu tranquilamente o fato de não poder estar monitorando naquele período. bom, Kinnor, parabéns pela apresentação, assunto muito importante. Eu queria te perguntar o que você costuma fazer para herarizar o nome, a nomenclatura, algum ID, algum padrão que de repente você siga aí para ajudar a organizar. A pergunta é com relação a nomes, a normalização de nomes para templates e tudo mais. O nome, geralmente, quando você está lá, está com a tela aberta para criar um trigger, o nome, quando você está criando ele, você tem que pensar o seguinte, quais são as ações que vão gerar que eventualmente possa usar esse nome? Então, por exemplo, se eu colocar o nome, ah, host inacessível, tá, mas se eu não colocar qual é o host, se o cara receber um host inacessível, não vai ser suficiente. Talvez eu possa colocar uma macro a mais, colocar uma informação adicional, tá? Como a gente, eu sempre digo, macro não é pecado usar, muito pelo contrário, quanto mais você usa, mais você flexibiliza, eu acho que foi uma palestra tua que você dissesse que é trabalhar pouco, ou seja, trabalhar muito agora para não ter que trabalhar muito depois. E eu costumo dizer isso, tal nosso colega que trabalha comigo lá, eu chamo isso de síndrome do preguiçoso. Não preguiçoso porque você é preguiçoso, não, preguiçoso porque você quer trabalhar uma vez só. E depois você quer utilizar isso de forma mais flexível para você ganhar volume no trabalho. Senhores, obrigado pelas perguntas, uma salva de palmas. Obrigada. Tchau. Tchau.